Tivemos notícias. Fizeram de tudo e ele começou a falar. Deve matá-lo de manhã. Algum problema? Sou voluntário, não sou? Ótimo, pois eu já começava a duvidar disso. Só você? Cala a boca. É melhor dormir um pouco, Ferguson. Peter. O que é? Peço permissão para vigiar o prisioneiro. Ficou maluco? Não deixe, Peter. Cala a boca, Judy. Por que quer vigiá-lo? Eu me sentiria melhor fazendo isto. Tem certeza? Sim, tenho. Tá bom. Você é um homem bom. Eu não sei. Eu sei muito. Eu sei muito. Eu sei muito. Eu sei muito. Me ajuda, por favor. Sei lá, me dá um cigarro. Sabe, eu nem sequer fumo. É sempre a coisa certa se fazendo. Agora durma. Eu não quero. Me conta alguma coisa. O quê? Uma história. Igual àquela da rã? E a do escorpião? Não. Não. Outra história. Quando eu era criança... Continua. Pensava como criança. Mas ao me tornando adulto, eu... Deixei de lado as coisas de criança. O que quer dizer? Nada. Nada? Mas me diga... Alguma coisa? Qualquer coisa. Você não é de grande... Utilidade, não é? Eu? Eu? Não. Eu não sirvo pra muita coisa.